O Gabriel Padilha mandou 5 contos, mandou aqui ó, boa noite pessoal, Aloysio, o gol seu que mais marcou a minha infância foi o que você fez contra o Boca na Sul-Americana 1x0, como era jogar contra aquele Boca Júnior? É difícil cara, os caras é muito difícil, se você não tiver a tranquilidade ali você é expulso, porque eles ficam, quando eles ficam te marcando o contra-ataque ali, que o juiz e os bandeiras vão, eles ficam te dando ali murro, por trás, tapa, cuspindo a porra toda, os caras, hoje, exatamente, os caras é terrível, mas depois que aquele jogo foi muito importante pra nós, nós tínhamos que ganhar do Boca Júnior, nós perdemos o jogo 2x1 lá, né, na Bomboneira, o jogo aqui fora, aqui em casa, no Morumbi já tinha falado que que nós já tava eliminado, o Boca e tal, que treme e tal, porra toda, então o Muricy, o papai botou o Boge, me deixou no banco, foi na hora que 43 minutos, ou seja, começou a Aloysio, quando eu entrei, foi onde eu abri aquela capa, que só o Batman tem e eu, e foi onde eu fiz o gol, e depois ali, antes do jogo, o Juvenal era 15 mil, o bicho, pra cada um, e quem não entrasse, só ganhava a metade, eu já combinava com os caras pra seu finalzinho, eu senti, fiz o que eu senti pra ganhar, igual. O Souza falou que o Muricy descobriu e ficou puto com vocês, mas tudo bem. Aí então, foi nesse jogo, nesse jogo, aí quando eu entrei no lugar do Boca, só que eu entrei no jogo e tal, tal, que a minha cara já fez o gol aí no finalzinho, eu chutei uma bola aí, eu aqui, aí fui aí já no finalzinho, o papai, o Oswaldo disse, uma porra, fica aí, se mata aí, ninguém faz isso por você, fica aí, desse jeito. Então, no Vechara, o Juvenal, o bicho hoje é que era 15, mas agora vai ser 30, aí porque tão dizendo que nós já tá eliminado, desse jeito, caraca, quando nós, aí nós deu a vida, aí ganhamos o jogo, quando nós entrou no Vechara, 30 mil cada jogador, fui direto pro hotback, olha, mais de 30 chupão e o Josué daquele, descendo com o pacotão, nós não mexia nem no salário, nós é direto pro hotback. Ô, hotback do meu sonho! Conseguiu fazer os três choradinhos. Eu te imito o Juvenal de novo, que Deus o tenha, vai! Ligou a motoca! Ligou a motoca! Melhor presidente do mundo!